Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje voltamos a uma rubrica que me é muito querida, que é os mecanismos de Board Games e vamos para um mecanismo que talvez seja um dos mais emblemáticos dos últimos tempos e que é utilizado em inúmeros e inúmeros jogos, mesmo que não seja um dos mecanismos principais, ou seja, um mecanismo principal. E refirmo a Card Drafting. Na verdade este vai ser o primeiro de três vídeos sobre drafting e começamos mesmo com o Card Drafting que é um dos mais conhecidos e talvez um dos mais utilizados. E também por isso vamos fazer uma descrição mais específica hoje neste vídeo sobre Card Drafting. E então vamos aqui ver o que é que diz especificamente sobre Card Drafting ou recrutamento de cartas. É um mecanismo de jogo estabeleiro no qual os jogadores adquirem cartas de um conjunto de cartas limitado que está acessível a mais que um jogador. É importante. Estas cartas serão utilizadas para um benefício imediato ou utilizadas para objetivos durante o jogo ou no final do jogo. Biscar uma carta de um baralho não é considerado Card Drafting, pois neste mecanismo a informação sobre as mesmas cartas terá que ser, pelo menos em parte, conhecida por todos os jogadores. Isto é, quando vamos buscar uma carta, não sabemos minimamente qual é a carta que vamos buscar. Portanto, não é drafting. Posto isto de outra forma, basicamente nós temos um pool, que eles chamam de pool, um grupo de cartas que é conhecido totalmente ou parcialmente por os jogadores que estão a jogar. E essas pessoas vão adquirir uma ou mais cartas de uma só vez, ou no seu turno, baseado nessa informação que têm sobre as cartas que existem para toda a gente. Então, com grande probabilidade, a origem deste Draft de cartas é muito possível, pelo menos em mainstream, é muito possível ser o Magic the Gathering. Aquele famoso jogo de cartas de Richard Garfield. E, mais especificamente, começou com o chamado Booster Draft, onde cada jogador adquiria três boosters, que eram pequenos pacotes com cartas lá dentro, de forma aleatória. E, depois, tirava um destes boosters, que normalmente tinha sete ou oito cartas, já não estou a lembrar. Escolhia uma carta daí, passava o resto das cartas para a esquerda, recebia cartas da direita, tirava outra carta, etc, etc, etc. Isto é chamado um Draft fechado. Porque nós vamos draftar cartas às escondidas, apesar de as coisas que nós sabemos e não temos acesso a todo o pool completo. Portanto, também não é um tipo diferente de draft. Não temos acesso a todo o pool de cartas e é semi-escondido. Portanto, não é completo, é semi-completo. Normalmente, até há certos autores que diferenciam os tipos de draft. Portanto, não temos acesso a todo o pool, portanto, não é completo, é semi-completo. E fazemos-as escondidas, se possa dizer, tiramos uma carta, portanto, é escondido. Há outros jogos, como vamos ver aqui nos jogos já aqui, que temos acesso a todo o pool, a todo o grupo de cartas. E, openly, portanto, abertamente tiramos uma carta para nós, certo? E, pronto, é mais ou menos estes dois tipos de drafts que existem. Drafts escondidos, abertos, completos ou semi-completos. Mais ou menos estes são os quatro principais e podem haver uma mistura entre eles, certo? Normalmente, quando sai fechado, não sai aberto, claro, mas pode ser completo, fechado, completo, aberto, etc, etc. Pronto, mas para ver, então, como é que este card drafting funciona, vamos ver, exatamente, vários jogos sobre este mecanismo de card drafting, ou recrutamento de cartas. E começamos com um que passou a ser um staple e, talvez, um dos primeiros jogos de drafting aberto, assim que se possa dizer, e é o St. Petersburg. O St. Petersburg, então, é um jogo, pronto, aqui é uma versão francesa ou, pronto, ou canadiana, pronto, é de língua francesa, da filosofia, mas é um jogo originalmente. A versão francesa é um jogo de Andes in Gluck, esta é a versão, a segunda edição, portanto, é um jogo do Bernhoeffer e do Karl Heinz Schmidl, ou Schmidl. Esta é a segunda edição, a primeira edição tem várias diferenças, que depois ficaram com elementos diferentes com a expansão, basicamente este jogo tem o jogo base original, mais a expansão, mais umas coisas, para balancear o jogo. E é um jogo para duas a cinco pessoas, o jogo base original da primeira edição é só duas a quatro, depois a expansão fez a cinco, esta é duas a cinco, dez ou mais antes de dar, e demora mais ou menos 60 minutos. Depende dos jogadores, porque isto pode dar um bocado de AP quando há muitas cartas. E pronto, vamos então ver aqui na mesa e eu explicar como é que é aqui o drafting. Este é um jogo, então, de Saint Petersburg, onde nós vamos construir a cidade de Saint Petersburg na Era dos Cezares. Uma era dita importante e icónica na história da Rússia. Portanto, basicamente, o jogo é, como eu já disse, um puro jogo de draft, onde vamos adquirir cartas, apesar deste tabuleiro enorme, vamos adquirir cartas desta zona, um draft totalmente aberto, onde vamos adquirir cartas e colocá-las no nosso tabulo, à nossa frente, que nos vão dar várias coisas. Por exemplo, isto vai, então, ser várias eras, ou vários anos, e cada ano vai ter fases, ou cada era vai ter fases, onde vamos adquirir os tipos de cartas desta fase. Portanto, vai haver a fase verde, que é a fase dos trabalhadores, que são estes daqui, e depois a fase amarela, que é a fase do mercado, a fase azul, que é a fase dos edifícios, a fase vermelha, que é a fase dos nobres, e a fase de melhoramentos, ou melhorias, que vai fazer o melhoramento das nossas cartas que temos aqui, do tipo de cartas. Então, a fase verde, nós vamos adquirir as cartas verdes, e, como vocês veem, isto é já um jogo mais avançado, porque nós normalmente só começamos aqui, só quando passamos um novo ano, as cartas que não foram construídas passam na parte de baixo. Portanto, nós vamos adquirir, então, aqui, cartas, e as verdes são os trabalhadores, e o principal fonte de rendimento do nosso. Porquê? Porque cada carta é comprada por dinheiro, por exemplo. Está aqui um valorzinho, que é um número, que é uma coisa que eu me chatei um bocadinho neste jogo. É porque o número não é muito visível, certo? Vocês veem, está aqui um 7, portanto, esta carta custa 7. Esta custa 6, esta custa 5, esta custa 4, 2, e esta custa 12. Portanto, se eu quiser comprar esta carta, eu vou ter que pagar 7 dinheiros, usando o dinheiro daqui. E adicioná-lo daqui, certo? Por exemplo, um mecanismo interessante deste, e que alguns jogos utilizaram depois, se não me enganar, este deve ter sido um dos primeiros, é o seguinte. Portanto, eu vou adquirir esta carta daqui, que é um... Esta é a versão francesa, portanto, é um caçador. E agora, quando nós o compramos, nós vamos ver se temos no nosso tablo, na nossa frente, também outras cartas que tenham este símbolo de pele. Se assim for, eu vou ter um desconto. Por exemplo, esta daqui, vou colocá-la. Vou, em vez de pagar, como tenho duas cartas de... Caçador, de armarilhas, eu vou pagar menos de dois dinheiros. Portanto, na verdade, esta carta ia me custar só quatro dinheiros. E, basicamente, o mecanismo é este. Nós vamos adquirir cartas. Nós vamos adquirir cartas. Quando vem uma nova era, nós vamos... Uma nova fase. Nós vamos tirar cartas. Vamos tirar cartas, dependendo do número de jogadores. E depois, temos sempre acesso a todas. Mas, no final de cada fase, elas vão pontuar, vão ativar. Por exemplo, no fase verde, nós vamos ativá-las. Portanto, normalmente, eles têm dinheiro. Portanto, eu ia contar quantas cartas era que tinha. Portanto, tinha seis cartas. A três dinheiros, cada uma, iria dar 15 dinheiros. Normalmente, uma pessoa faz o draft. Faz o draft da carta. Compra a carta, faz o draft da carta. E, depois, vem outra, faz o draft da carta. Vem outra, faz o draft da carta. Pode passar, mas pode voltar novamente. Se nem todos... Portanto, isto termina quando todos passarem a ronda. Ou melhor, cada fase termina quando todos passarem. Este jogo é assim. Depois de terminar a ronda, estas cartas... Ou, ronda não. A era, depois das melhorias. As melhorias não ativam. Portanto, é no final, como vocês veem, não está aqui nada para ativar. Passamos à segunda. As cartas estão em baixo. Saem, são descartadas. Para aqui. E estas são... Vêm para aqui. E acontece... Novamente, vamos começar. Vamos meter novas cartas que têm a ver com o número de jogadores. Certo? E agora, começava-se a comprar tanto estas como estas aqui de baixo. Os jogadores continuavam a comprar à vontade. E isto iria acontecer até um dos baralhos terminar. Continuamos com um jogo que é bem mais novo que o St. Petersburg. E refiro-me ao Hadara. O Hadara, então, é um jogo, também curiosamente, da Hans & Glock. Mas é de um designer, Benjamin Schoer. E é um jogo para de duas a cinco pessoas. Dez ou mais anos de idade. E demora entre 45 a 60 minutos. Vamos, então, ver como é que este Hadara, com um tema civilizacional, mas muito abstrato nesse aspecto, certo? Vamos tirando cartas para avançar a nossa civilização em vários tipos de treques. Cultura, economia, alimentação e... Ou agricultura. E guerra, ou poderia um militar. É um jogo que não tem conflito, como há alguns jogos civilizacionais. É simplesmente avançar em treques para ganhar pontos através de cartas no final do jogo. E é exatamente isso que vamos ver, então, a parte, mais a parte do draft, que é bastante interessante, já de seguida. Este, então, é um jogo de Hadara. É um jogo de puro card drafting, onde nós vamos adquirir cartas aqui deste tabuleiro central pentagonal e vamos usar essas cartas para melhorar as nossas civilizações, certo? E as nossas civilizações são melhoradas através destes treques. Estão aqui o amarelo, economia. O vermelho, poderia um militar. O azul, cultura. E o verde, alimentação, agricultura. For o que for. Mas tem a ver com comida e forma de alimentar. Portanto, o jogo vai ser passado em três eras. Portanto, começa na primeira era, depois vamos para a segunda era, com as cartas de segunda era e, finalmente, terceira era, com as cartas de terceira era. O jogo tem, cada era tem duas fases grandes e que ambas são de drafting. Um drafting um bocadinho diferente para cada uma das duas. Vamos dizer que o Leão era o primeiro jogador. ele ia escolher, sendo o primeiro jogador, ia escolher qual era destes tipos de cartas ou destes tipos de cartas que queria começar o seu draft. Portanto, já disse militar. Temos aqui cultura. Temos aqui também, portanto, economia, agricultura. E temos aqui o roxo, que não está aqui a representar neste trecho, mas é o roxo que é tecnologia. Ele escolheria, então, e as pessoas iam ver onde é que o seu símbolo estava a apontar e iam adquirir cartas daí. De que forma? Basicamente, portanto, este era o Leão e o Leão ia adquirir o Amarelo e o escaravelho, como tem o símbolo aqui, ia apontar para aqui e ia tirar daqui. Portanto, no primeiro draft tira-se duas cartas de onde nós estamos a apontar. Tira-se duas cartas e depois, com essas duas cartas, nós temos uma escolha. Ou bem que compramos a carta pagando o valor que está aqui em dinheiro, portanto, o valor está aqui no canto inferior esquerdo, está em dinheiro, ou então descartamos a carta por dinheiro, está aqui. Se descartámos a carta, está no verso, é dois de dinheiro, certo? Descartando a carta, para fora ganhámos dois de dinheiro. Ou então comprávamos a carta. Independentemente se comprássemos ou descartássemos a carta, a outra carta era colocada na parte de baixo, virada para cima. E a outra, vamos dizer que queria comprar, portanto, eu pagaria e ia colocá-la na parte de baixo do meu tabuleiro, no sítio correspondente às cartas amarelas. Portanto, é amarelas, vermelhas, azuis, verdes e roxas. E o que é que faz? Esta diz que eu vou aumentar o meu track amarelo e o meu vermelho por um. Portanto, o meu track de economia e o meu track militar por um. E é isso que eu faria. Comprava, colocava aqui, aumentava este por um e aumentava este por um. E pronto, todos fariam isto. Portanto, no final, de escolher isto, passava para a seguinte. Quer dizer que o leão ia agora pescar o verde. E depois passava para aqui, ia pescar este. Basicamente, as cartas são duas cartas por cada jogador no monte. O que quer dizer que, quando der a volta, termina a primeira fase desta era. No final desta fase, os jogadores têm várias coisas a fazer. A seguir, havia a segunda fase desta era. Que era, começando no primeiro jogador, e depois indo pela esquerda, o jogador ia escolher um dos montes de descarta, assim se possa dizer, e tirava uma carta e escolhia, novamente, construir ou descartar. Relembro uma coisa interessante. Vamos dizer que aqui ia escolher esta. Certo? Que é dois dinheiro. Mas, como já tem lá uma carta azul, ele só, então, descontava o número de cartas desta cor no preço a um máximo de zero. Isto ia terminar, então, na terceira ronda, onde fazíamos a pontuação. Portanto, é um jogo super simples. Tem um vibe muito parecido a outros jogos civilizacionais de cartas, como o Seven Wonders, claro. E tem aqueles mecanismos que também fazem lembrar um bocadinho. Também teve um bocadinho do Centro de Pizzerberg, aquele desconto de cartas de cor igual, etc, etc. E é este o Hadara. E o último jogo que vamos apresentar aqui na mesa, mais ou por menor, é um jogo que eu gosto muito, mas é um jogo que tem muito pouco buzz. Não compreendo porquê. Porque é um jogo que tem formas de drafting muito divertidas e diferentes. É o Elysium. O Elysium, então, é um jogo da Space Cowboys, trazida pela Asmodee. E é um jogo de designers Brad Gilbert e Matthew Dunstan. Portanto, é um grupo de... É uma dupla que tem muitos outros designs muito interessantes. E este é um jogo para duas ou quatro pessoas com 14 ou mais anos de idade e demora mais ou menos 60 minutos. É um jogo com um tema muito mitológico, onde vamos adquirir várias... Vamos adquirir cartas, porque este é um jogo de draft de cartas, representativas de vários eventos e acontecimentos históricos gregos ou mitológicos gregos ou lendários, certo? Da mitologia grega. Vamos adquirir esses eventos e depois vamos escrevê-los nos livros, certo? Nos livros de mitologia, passados aos anais da história e da mitologia. Portanto, é um jogo que eu gosto muito que deveria ter mais adoradores. Vamos ver, então, como é que ele funciona. Se calhar há pessoas que vão começar a prestar mais atenção a este Elysium. Este é, então, um jogo de... Elysium. Portanto, como eu já disse, este tema, e como vocês podem ver, é um tema muito, muito ligado à mitologia grega. Portanto, inclusive, as cartas que existem são, basicamente, eles chamam-lhe famílias, mas, basicamente, são cartas relacionadas com os vários deuses. Neste caso, e a cada jogo, nós temos cinco deuses diferentes. Cinco tipos de cartas que correspondem a deuses diferentes. Neste caso, temos Zeus, temos Neptuno, temos... Hefextos, temos vários... vários aqui... deuses que estão aqui, certo? Basicamente, este é um jogo onde nós vamos draftar, isto é, vamos adquirir as cartas que estão aqui no centro e também vamos draftar a ronda, ou melhor, vamos draftar a ordem de ronda para o final da ronda e a próxima ronda. E, basicamente, isto é muito, muito giro. Temos, então, quatro colunas, temos em quatro cores, certas, cores clássicas, amarelo, verde, vermelho e azul. Nós temos estas quatro cores e nós vamos adquirir estas cartas. De que forma? Basicamente, cada carta tem um ou dois, duas círculos de cor no seu topo. Portanto, esta tem só uma, que é o vermelho, esta tem o vermelho e o amarelo e esta tem o vermelho e preto. Então, como é que nós vamos tratar? Basicamente, nós vamos poder escolher qualquer carta que possua, então, o círculo de uma coluna que nós tínhamos. Por exemplo, se eu quiser ir buscar esta, eu tenho que ter, portanto, é amarelo e verde, eu tenho que ter, neste momento, estas duas colunas, a amarela e a verde na minha posse. Quando o fizer, eu vou pegar nesta carta e vou colocá-la por cima do meu tabuleiro de jogo, assim se possa dizer. Portanto, isto é um tabuleiro, este é um tabuleiro, coloco-o por cima. Enquanto estas cartas estão aqui, elas vão-nos dar vários poderes especiais, vão-nos dar habilidades especiais, etc, etc. Nós escolhemos, então, a carta. Temos, como já dizes, ter as colunas ou as colunatas que estão nos círculos de cor. Temos que ter essas cores nas colunas e depois vamos ter que nos ver de livre de qualquer coluna. Não necessariamente das colunas que usámos para adquirir a carta. Portanto, esta foi a verde e amarela, eu posso me ver de livre, por exemplo, da vermelha. E sempre pensando no que é que está aqui. Por exemplo, aqui não está nenhum círculo azul. Posso me ver livre de azul. Certo? E sei que não vou utilizar esta azul para nada neste momento. Depois de escolhido e de fazer o draft de todas as cartas e de, então, todas as colunas serem descartadas, toda a gente ter adquirido as três cartas e aqui o cartão de final de jogo ao final de ronda, nós vamos poder transportar estas cartas que estão aqui na parte de cima, que nos estão a dar as habilidades, os poderes, etc., para baixo. E vocês vão dizer, então, mas porquê é que nós vamos fazer isso? Não tem lógica nenhuma. Se nos estão a dar os poderes e as habilidades, não tem lógica nenhuma. Aí é que está. Só trazendo-as para aqui é que elas vão valer pontos no final do jogo. Porquê? Nós vamos adquirir estas cartas, vamos passá-las aqui para baixo e vamos dar setes, vamos fazer setes delas. E pronto. É isto. É um draft super simples, na minha opinião, que é aprofundado, sim, pelas várias cartas e pelos poderes das cartas, por a escolha de quando é que se traz as cartas para o nosso Elísio, para isto é para o Paraíso dos Deuses, e que são inscritas nos livros de mitologia e estas lendas e passam a ser lendas. E pronto. É isto o jogo. O jogo é super simples e é um jogo que eu gosto muito. E depois vemos os três jogos como normalmente os três jogos mais ao pormenor. Passamos aos outros três jogos que não são vistos ao pormenor, mas são tão interessantes ou para muitas pessoas talvez mais interessantes do que aqueles que vimos. mas talvez sejam mais conhecidos e é por isso que eu não os coloco na mesa mais ao pormenor. E começamos com um que é muito querido que tem por nome First Class. First Class é então um jogo curiosamente também originalmente da Hans & Gluck. Esta é uma versão inglesa da Z-Man Games. Curiosamente foi também publicado pela David espanhola mas como é totalmente totalmente desprevisto de dependência de língua é um jogo que vocês conseguem adquirir facilmente através da David Games. Certo? Então é um jogo do mesmo designer que fez um jogo de comboios também muito conhecido que é o Russian Re-Loads portanto é o design Helmut Holley e é um jogo para duas a quatro pessoas 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos por jogador. Sim. É mais ou menos isso isso. Então vamos lá ver aqui umas coisas rápidas. Portanto este é um jogo que tem uns tabuleiros muito giros que eu gosto bastante e que é o centro do nosso jogo. É este de tabuleiros daqui que basicamente onde vamos para casa é assim. Vamos colocar temos aqui duas vão partir daqui duas linhas ou vão partir aqui carruagens daqui para aqui e aqui vão partir o que parece ser um caminho um caminho férreo que vai passando por vários locais e apanhando vários bónus e aqui vamos colocando carruagens umas a seguir às outras e já vou mostrar ali as cartas certo e basicamente é isto nós vamos pontuar com as várias carruagens vamos meter aqui dos dois comboios que vamos colocar aqui e vamos pontuando também aqui pela linha férreo e pelo sítio onde o comboio vai chegando e onde vamos ganhando dinheiro onde vamos ganhando pontos onde vamos ganhando draft de outras cartas certo vamos apanhando várias coisas daqui então vamos lá ver aqui as cartas que é então o centro que estão apesar de ter estes tabuleiros na verdade é um jogo de cartas como vocês podem ver é um jogo totalmente de cartas e uma coisa curiosa deste jogo é que este jogo é composto por módulos o que é que quer dizer com isto nós vamos dependendo se queremos mais difícil menos difícil e queremos até fazer um mismatch de vários mecanismos de cartas e de pontuação vamos escolhendo módulos existem então estas cartas azuis que são as cartas de carruagem tem a carruagem 0 e do outro lado 1 que vamos então adicionar vamos adicioná-las aqui a um comboio vamos adicioná-las a um comboio a outro comboio e depois estas cartas vão ser melhoradas estas carruagens vão ser melhoradas com cartas passam a 2 que também se transformam em 4 e eventualmente passam a 7 que se convertem em 12 portanto é isto mas pronto tem além dos módulos tem também as cartas base que tem que aparecer em todos por exemplo temos a carta base de 1 certo do X temos o 2 do X estas tem que ser sempre utilizadas e são cartas gerais que vão fazer normalmente andar o comboio certo vão fazer andar o revisor porque nós vamos pontuar cartas certo normalmente estas cartas daqui o que acontece nós vamos já agora no setup e no draft nós vamos ter aqui um conjunto aberto de cartas certo que são uma mistura entre as cartas X e depois outros dois módulos certo que vamos colocar aqui e depois isto vai vamos adquirindo cartas e vamos draftando cartas e vamos colocando-as há cartas que são cartas de ação que simplesmente faz e descarta outras são cartas que vamos guardá-las para para objetivos por exemplo como esta daqui que diz que quando acontecer isto vai acontecer aquilo são cartas que têm pontuação de final do jogo etc tudo sempre refutado aqui em aberto temos acesso a todas as cartas portanto isto é um completo e aberto temos acesso a todas as cartas naquela turno ou naquela ronda temos acesso a aquelas cartas temos que draftar três cartas dessas todas estão ali portanto é um jogo que eu gosto muito é um jogo que eu que é muito simples mas com uma profundidade muito grande na minha opinião que é um jogo que eu simplesmente adoro e que aconselho toda a gente a jogar pelo menos uma vez e se gostam destes jogos e gostam jogos de comboios e de draft First Class é quase um jogo obrigatório continuamos com mais um jogo daqueles que vamos ver aqui estes são bem mais pequenos do First Class foi mais difícil apresentar sentá-lo aqui porque é um jogo um bocado mais meatier mais pesado assim se posso dizer com mais coisas mas não podemos fazer tudo foi só uma apresentação ou de leve mas começamos com jogos bem mais simples e continuamos com outro jogo que muita gente conhece e é um jogo bem mais leve com certeza que qualquer um de estão aqui é o mais leve que vai ser hoje apresentado e é mesmo Sushi Go Party versão Party portanto isto é um jogo da Game Right originalmente esta é uma versão espanhola da David Games é totalmente é dependente mais ou menos de língua mais ou menos o texto que tem é muito simples só simplesmente dizer como é que as coisas pontuam e mesmo assim são coisas muito simples certo portanto isto é um jogo de 2 a 8 jogadores desta versão Party é de 8 até 8 jogadores se não te enganar o Sushi Go normal que existe em versão portuguesa de Portugal é se não te enganar só 6 jogadores 5 ou 6 jogadores vamos então ver aqui isto é um jogo muito interessante o jogo base é pequenino é um jogo metade disto certo é metade disto uma caixa bem mais baixa que esta então isto é um jogo de draft muito semelhante a outro jogo que não vai passar aqui e vocês vão ver vão ver qual é já a seguir é um jogo que tem de tudo parecido ao booster draft ao draft escondido de Magic porque é um draft onde vamos ter 7 cartas na mão certo 7 cartas na mão vamos escolher uma e depois viramos depois passamos o deck vamos receber o resto das cartas que não quiseres passamos para a esquerda vamos receber as cartas da direita escolhemos outra e vamos andar aqui até colocarmos as cartas as cartas na mesa certo há cartas que fazem assim uns truques com esta esta coisa como os pauzinhos com etc etc portanto então estas por acaso eu coloquei tenho aqui separei o jogo original isto é as cartas do jogo original é o mais simples na verdade separei as das restantes cartas portanto isto é um jogo onde nós vamos a fazer menus de sushi portanto vamos adquirir cartas que correspondem a vários pratos ditos japoneses cada um deles vai dar pontos de formas diferentes basicamente isto tem 3 rondas portanto nós draftamos pontuamos estas coisas conforme aquilo que nós draftávamos as cartas com aquelas formas de pontuação depois jogamos tudo fora menos as sobremesas que são os pudins draftamos outra vez depois jogamos tudo fora e draftamos a terceira e última vez e então aí terá a soma dos 3 drafts será a nossa pontuação final e finalmente chegamos ao último jogo de todos apresentado neste vídeo e refiro-me a 7 Wonders Duel pronto aqui está a explicação não era uma explicação mas aqui está uma das razões porque eu não coloquei o seu irmão mais velho que é o 7 Wonders que é um Kenner's Pill de Yars de 2011 e foi o primeiro Kenner's Pill de Yars de todos este é o Duel que é uma versão apenas para duas pessoas certo onde vamos adquirir cartas de uma forma diferente do 7 Wonders é aberto com semia informação porque algumas cartas estão viradas para cima e outras estão viradas para baixo e que tem cada formação tem uma forma diferente uma piramidal piramidal inversa tem uma espécie de um quadrado onde vão estar coisas umas por cima das outras portanto é diferente do jogo original o jogo original na verdade é uma coisa tem um mecanismo que é reminiscente do draft de Magic the Gathering que é a mesma coisa temos cartas na mão set no 7 Wonders escolhemos uma passamos as restantes recebemos a do outro jogador escolhemos outra passamos a restante recebemos a do outro que é a mesma que o Sushi Go certo o 7 Wonders na verdade foi um que fez quase um mainstream desse tipo de draft para para os jogos de tabuleiro pronto este duel é diferente este duel temos temos a pull completa enquanto a outra temos a semi completa temos a pull completa à nossa mercê apesar de algumas estarem baixas nós temos aqui a pull toda visível e é open é totalmente open portanto vamos aqui ver na verdade também é um jogo civilizacional se assim se possa dizer onde nós vamos adquirir várias cartas vamos ter 3 eras vamos ter 3 eras certo de evolução de uma civilização nós vamos adquirir cartas temos cartas verdes que são as cartas de tecnologia temos as cartas castanhas que são de bens naturais assim se possa dizer temos as cartas azuis que são edifícios que dão pontos temos os bens manufacturados que são os cinzentos temos cartas amarelas que são cartas comerciais temos cartas vermelhas que são poderio militar e na terceira era temos as cartas roxas que são as guild cards como o irmão mais velho certo portanto aqui é só um jogo então para dois jogadores onde como eu já disse temos uma formação diferente para quem não conhece tem aqui as formações temos aqui uma pirâmide uma pirâmide diversa e depois aqui uma espécie de um quadrado uma coluna ou uma coisa parecida a esta vamos também construir várias maravilhas vamos construir várias maravilhas colocando também cartas lá por baixo como as outras como as outras mas por exemplo uma maravilha só necessita de uma carta para ser construída e pronto também dá uma espécie de habilidades especiais ou poderes especiais e o militar é um bocado diferente o militar temos um track militar começa aqui no centro e conforme vamos comprando cartas militares avança na direcção da capital assim se possa dizer de um e se compramos cartas militares retrocede e avança para o outro lado pronto uma das formas de vencer este jogo é mesmo a vitória militar que é fazer com que temos aqui o tokenzito militar avançar até à capital do da civilização do adversário e aí ganha-se militarmente outra forma de ganhar é de tecnologia se conseguimos as tecnologias todas ganhamos portanto e finalmente a última é a mais comum que é pontos no final depois da terceira fase da terceira era quem tiver mais pontos neste jogo vence pronto isto é um jogo muito conhecido que pronto que muito adorado por pessoas que gostam de jogar a dois jogadores portanto é um staple agora quase uma obrigatoriedade este jogo do 7-0-Andreas e ovo para jogadores que gostam de jogar a par um contra o outro portanto é um jogo muito bom muito divertido que eu gosto bastante temos então apresentados os vários jogos que têm por mecanismo principal porque há outros jogos que também têm drafting mas é um drafting secundário certo por exemplo um jogo muito conhecido muito conhecido talvez um dos jogos mais de tabuleiro de designer board game mais conhecido que é o Ticket to Ride também tem drafting de cartas certo tem as cartas de carruagens que nós vamos poder draftar é aberto certo temos a informação naquele momento toda portanto é um jogo muito conhecido mas é só um pequeno aspecto desse jogo eu escolhi jogos que têm o seu principal mecanismo como drafting simples portanto não vêem aqui outros jogos que também têm drafting mas talvez não são o seu mecanismo principal e então o que mais podemos dizer sobre este cargo de drafting primeiro tudo que é um mecanismo que é adorado por muita gente mesmo é um mecanismo que temos o sentido de construção certo muitas das vezes com um drafting vem com outros mecanismos como engine building ou como tablo building portanto é um drafting onde vamos construir o nosso motor de produção ou de construção aqui à nossa frente mas muitas das vezes a forma de adquirir essas cartas para o nosso motor para o nosso engenho é draftando essas cartas certo portanto é um mecanismo muito adorado por muita gente que gosta deste tipo de jogos euro tem este mecanismo portanto adquirir uma carta seja escondida e guarda para si seja totalmente aberto na mesa seja um semi é basicamente arranjar alguma carta que me vai melhorar os meus recursos vai melhorar e vai me dar algum bónus uma bonificação que me vai ajudar imediatamente que me vai ajudar durante o resto do jogo ou vai me dar pontos no final do jogo portanto essas cartas não deixam de ser normalmente recursos para nós certo são recursos que nós vamos adquirir de uma forma escondidas ou abertas em forma de cartas este é o primeiro como eu já disse logo no princípio é o primeiro vídeo de draft porque existe vários tipos de drafting certo vamos ver vamos ter mais pelo menos mais dois vídeos de drafting de outros tipos de drafting portanto é um mecanismo muito simples é um mecanismo muito direto e que acredito que para a maior parte dos board gamers já esteja incorporado na sua forma de jogar e de pensar e para os novos jogos como o Sushi Go jogos como o Seven Wonders Duel jogos como outros como o Ticket to Ride Certo são jogos que são básicos assim são introdutórios que nos dão e nos introduzem este drafting neste caso de cartas e pronto acho que não há uma necessidade de alargar mais este mecanismo e este vídeo porque o mecanismo é bastante simples quis apresentar aqui uns jogos que são pouco conhecidos alguns deles como o Elysium que eu adoro muito como o Saint Pittsburgh que já como é tão antigo já é relativamente antigo muitas pessoas já o esqueceram mas é um staple assim se possa dizer no draft de cartas e pões coisas novas como o Adara como o First Class como o Seven Wonders que é bastante conhecido e por isso mesmo vamos ficar por aqui espero que tenham gostado espero que voltem para outros vídeos para outros vídeos de draft porque como eu já disse vai haver para outros vídeos de outros tipos de vídeos e por isso mesmo até ao próximo vídeo Tchau